Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na linha do centro A gente tá próximo à Cachoeira da Copasa Esse lugar aqui, no início desse ano de 2023 Teve uma fuga de aterro que interrompeu a circulação de trens aqui na linha do centro Se eu não me engano, por umas duas semanas, duas semanas e meia, ficou sem passar nada aqui Até normalizar Porque as fortes chuvas, na época, arrancou todo esse aterro aqui abaixo da linha Como vocês podem ver, a obra que fizeram aqui agora, né? Tá tudo acimentado, enfim Pra poder voltar a circulação ao normal, né? E a gente tá aguardando a passagem de uma composição aqui A gente vai tá filmando pra vocês aí Então, continua com a gente no vídeo aí E bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.